Olá pessoal, 3B4 continua sendo uma paisagem e eu estou aqui no estado do Mato Grosso e... tá desse jeito aí ó Eu aqui, vocês aí e uma semana inteira pela frente Fila, temos fila, muita fila aí, dá desse jeito o negócio, não consegue andar longe Meu Deus do céu, não tem dia que é... é Freud E aí... E aí as vezes a pessoa fala assim pra você, nossa, mas você demorou tudo isso Nossa, mas a tua viagem foi demorada Vem cá, vem, vem cá, vem na prática, vem ver como funciona Vem cá, rodar em pista simples aqui com o movimento gigante de caminhão E ainda umas obras ainda pra fazer umas paradas, vem Vem cá, vem na prática, porque na teoria é muito fácil falar, né? Ó, você ganhando aí pelo jeito dormindo, ó Cortina fechada, dormindo ainda Esperando socorro Pessoal da Sada aí, ó, pessoal do meu amigo Finas Ó, uma tona que a gente tá levando ali Vamos lá, vamos ver se dá pra ir Ah, filho de fio Bora, hein Vamos dar essas aberturas aí, tem que... Esticar o tal, ó Se não... Tem que aproveitar E aí Ó, o barulha, dormindo, hein? Ó, eu acompanhei Nem que grite da filha Nem que grite Vamos trabalhá-las Ontem eu fiz oitocentos e cinquenta km Comecei às seis da manhã Parei às nove da noite Com uma parada pra abastecimento Enquanto abasteceu eu tomei banho e... E aí peguei só uma... Uma... Comida Peguei um café e um salgado Não foi nem salgado Foi um bom do queijo Isso era às dez horas da manhã Nove, dez horas E aí sentei aqui E aí sentei aqui Montei uma garrafa de água do lado E... Se Deus quiser Se Deus quiser Nós não vamos chegar chegando ali E... Rodei 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 Ai, ai Vamos 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 Mas tem ponto aqui A gente não tem o que falar, né? Ó Tá vendo um carro, ó Ai, meu Deus Que desqueza do jet É Tonto Que desqueza do É É Boa noite! O homem que entraram lá na frente, achei que estava limpo, mas ele entrou meio no aperto também. Agora ele está andando mais um pouco menos, mas olha a fila para a frente lá, só que é mais um dos dias. Imagina que um anda e o outro empurra. É assim que funciona o negócio. E isso que lá para cima ainda, para o lado do norte, para o lado da terra do ambiente, do lado do sorriso, do lado do jantarada, a gente tem perto aqui, bem mais perto. Vamos lá, vamos lá. Não tem espaço para os lados, porque eu não dou bem com o sapinho de uma vez, né? Tudo por cá, e aí tem espaço. A barra do sofrimento do povo, né? Sofrimento, carajém. Não dá para mim, porque até livre vindo de lá está, mas acontece que aqui está um caminhão encarnado por trás do outro ali. Aí se acontece de ter outro vindo de lá, eu não consigo entrar, entendeu? Então, eu não entro, tudo aí. Vamos lá. Estão vendo aí, ó? Ah, meu Deus do céu. Vamos aqui. Vamos lá. 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 Ali a gente enxerga, né? Dali da onde eu entrei, a gente enxerga lá em cima, lá na árvore lá, né? Se enxerga se tá vindo alguma coisa ou não. E agora? Agora vamos. Vamos embora. Ah, bonito. Agora eu fiquei aqui, ó. Vamos. Não. Vai no mar. Dá pra ver? Não vai embora. Não. Bem-vindo a 364, estado aí do Mato Grosso. Lembrando aí vocês que eu tô vazio, né? Se eu tivesse carregado, não tinha nem... Aí é que eu tava lá atrás de todo mundo, né? Vamos aí, ó. Quando dá essas liberdade aí tem que aproveitar, porque quando para, para tudo e vocês viram lá atrás. Beleza, pessoal? Eu tô mostrando pra vocês aí um pouquinho de como que você, um pouquinho do trabalho aí na 364 aqui do Mato Grosso. Vindo ali do... Vindo ali do... Vindo aí do... Vindo aí do... Que ficou... Né? Do Goiás aí pro Mato Grosso. E pra vocês aí como que funciona aí na prática, né? O trabalho por aqui. Beijo no coração, fique com Deus e... Tudo que bom! Até o próximo vídeo. Deixa o seu like aí, compartilha. Mostra aí pra todo mundo. Beleza? Obrigadão pela companhia. Que Deus abençoe. Obrigado.